Eu sou o Fábio Henrique, sou aqui de Nova Serrana, sou treinador da Passa Academia e assim, o Sardin é um mito, né, ele é um mito, como treinador e tal, e assim, o próprio método dele, né, o método que ele tem desenvolvido, ele ajuda a gente bastante com relação a treinar uma galera com qualidade, sem precisar usar tanto sobrecarga. Primeiro vem a prática, pra depois procurar a teoria, entendeu? É uma coisa assim que eu defendo muito, porque depois ficar só no papel não adianta, tem que pôr na prática mesmo. E o curso, pra mim, foi realmente um presente, muito conhecimento, muita vivência, e além da teoria, ele vem com a prática pra realmente demonstrar que funciona, não é nada que não possa ser comprovado, ele não esconde nada, ele realmente quer nos ajudar, é uma corrente bem legal, isso pra gente tem um valor muito grande. Ah, o que mais marcou é a energia positiva dele, a gente não vê simplesmente uma pessoa, um profissional que vem aqui dar uma palestra, dar um curso, a gente vê sentimento naquilo. Isso sim é mais verdadeiro, é o que mais pesa pra gente. Ele não esconde nada, ele não é um cara que vai passar pra gente uma coisa que ele nunca fez. O bom dele é que ele é verdadeiro, nos mostra o que realmente é, o jeito certo de fazer os exercícios, tudo, isso é muito bacana. A atenção dele, com cada um, de responder cada pergunta, de tratar todo mundo por igual, de, não sei, a maneira que ele visar essas pessoas, ele é muito humano, isso me marcou bastante. Participei do curso do Sardinha, adquiri vários conhecimentos, e tenho certeza que vou sair daqui com vários pensamentos pra aplicar com os meus alunos. As técnicas dele, o ponto zero, alguns exercícios diferentes que eu não conhecia, várias técnicas pra agregar. Olha, o que me marcou nesse curso foi a sinceridade dele, que ele não usa muito de achismo, e sim o que ele vive, 33 anos de carreira dele. Alô meus amigos e amigas, eu tô me despedindo de Nova Serrana, pela primeira vez eu vim na Faço Academia, primeira vez na cidade, na região, na verdade, gostei muito, eu gosto muito do povo mineiro, sempre me dei muito bem. Eu não tenho como não me entregar pro meu trabalho, porque eu faço isso pra mim, só faço isso pra minha vida, e é o que eu gosto realmente de fazer, sou realizado por isso. E até por isso que eu tenho facilidade pra falar pra vocês o que é verdade, pra mim. E a minha verdade sai da minha boca com muita facilidade. Então, eu espero que tenha sido proveitoso pra todo mundo que participou do curso, e que isso seja lastrado, porque se acrescentar alguma coisa pra você, tá valendo pra mim. Se não acrescentar, pode escritar, não tem problema, é só uma opinião de um velho do esporte, atleta e educador físico. Mas que eu sou apaixonado e que eu tenho conhecimento de causa, eu tenho. Muito obrigado Nova Serrana, Faço Academia, obrigado a todo mundo que prestigiou, da região, tem pessoa de Brasília que veio pra cá. Eu tenho só que agradecer que vocês, meus seguidores, me fazem manter essa gana que eu tenho aos 48, tanto de competir, quanto de palestrar. Um abraço, queridos.